Se tiver correr, eu vou correr pra lá. Pode? Pode. Ah, pampanerê, pampan. Tem um cara aí, Yuri, que ele é metido a fazer vídeo que nem a garimbarimbanda, ele faz mesmo. Aí, porra, faz porque o bicho é o seguinte, o bicho não gosta de ser agredido. Aí ele dá aquela suviadinha, sai tudo pra fora. Mas esse daí não sai, não. Não sai o quê, rapaz? Sai, olha lá, já saiu, o Sérgio tá me ouvindo aqui, sou tudo amigo. Ó, você vê, ó, esse tipo de marimondo aqui, ó, ele não quer que você agrede ele. Olha lá a asinha dele, já vai ficar nervoso, quer ver? Tudo que ele não quer é violência, ó. Ó, vai sair, cara. Ainda mais que o cachorro deitou aqui, caiu o assovio e o cachorro encosta. Vai pra você ver, ó, a casinha dele. Parece até um fião. Aí, ó, se você pegar aqui essa casinha, ó. É um balão, é. Ó, ó lá. Isso aí! Ele só defende o ninho. É claro, ele só se defende, ó. Ó lá, ó lá, aí, ó. Ele não te agride, não, cara. Ele não agride, não. Não, se você bater, ele agride. Não, claro que é pra defender o ninho. É claro, não bate, não, cara. Não, eu tô aqui, tô estrelado aqui. É, eu não quero descer com o bichão, não. Olha o dedo por dentro do ninho deles, como é que é bonito. Sim. Aham, todo mundo, dentro de casa, uma hora dessa, um tempinho frio. Uma galerinha que tá aí. É claro, já tomaram o chazinho da tarde, entendeu? Já tá aqui fazendo arinha, agora não bagunça com a vida dele, né? O que ele não gosta, não. Mas mesmo assim, ele permite, até que você chega nele, né? É. Toca na anteninha. É, só no agredir. Também viver em conjunto, em harmonia, né? Com a natureza. Se você der um tapão aí na casa, é claro que todo mundo vai atrás de você. E eles têm a utilidade deles, viu? Eles são um defensor da natureza, que esses caras aí, eles ajudam a defender as lavouras, as plantações, onde é que tem marimbondo, desse tipo aí, principalmente, esse tipo de marimbondo, eles são, eles predam outros insetos, e aí a natureza vive de boa. Já não é. É, você gasta menos agrotóxicos na natureza, né? Rapaziada, sai fora. Ah, ninguém quer sair, tá todo mundo tranquilo. Boa tarde. E eu? Mostra a minha beleza aqui, pra ver que eu tô aqui no marimbondo também. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola.